Aqui é o Eucaristofu e estou abrindo o Pokémon Master no dia 26 de dezembro de 2019 para receber o que nós estávamos esperando. Não, foi uma surpresa para mim, essa visita está de sacanagem, nunca recuso o desafio na época, você sempre perde, olha quem chegou em Pokémon Master. Vamos fazer isso! Vamos fazer isso! Bom dia, vamos garantir que hoje é fantástico! Falta 6 dias, Contagem regressiva de Pokémon Master para o final da Master. A melhor forma que eles acharam. Agora eu entendi. Olha isso, cara, olha isso, olha isso. Novidade, olha, ele voltou, tá? O banner, ele voltou. Nova Exchanger, interessante, vamos descobrir. O Story Event é o que vai ser esse vídeo. E talvez, cara, que eles me tiram. Tem o volume 5 ali. Deixa eu entrar e ver rapidinho. Ah, estamos explicando aí, olha. Nossa, aqui é o Rio de Janeiro. Vai ser um vídeo especial sobre isso também, tá? Vem para a gente voltar com isso aí. Sério, minhas missões? Então vamos nos focar, né? Tem muita coisa para fazer hoje. Vamos focar no Story Event. O que nos está esperando. Já meio que zerei o Rosa Party. Rosa VT é 22. Cara, vai durar muito tempo. Pelo VT é uma expriminação, mas vamos jogar. Vamos ver o que está nos esperando. Desculpa aí o áudio da minha voz. É o único lugar que eu consegui fazer agora. A expectativa é a chegada do campeão mês. Tá falando que tá... Vou resumir, né? Tá falando que tem um outro campeão para chegar também. É de sempre com a nossa jovenzinha. Muito bonito que nós gostamos. Muito. E quando ela está chegando... Quando ela está chegando, a gente dá uma voltinha com a nossa parceira. E... Quando vem um mestre de dragões, a gente é o número 1. Simplesmente... Indiscutível. É o mais poderoso treinador... Do Índico Palau-chan. Do Palace Índico. A linha pode bloquear o Hyper Beam de Dragonite. Nada a ver. A Cíntia, que é a número 1. Ela... Ela não tem um tipo limitado de dragões. Como Lance. Ela pode triflar com um pokémon de vários tipos. O Gashup dela é tipo dragão. Certo. Mas é um ultra poderoso pokémon tipo terra. Eu acho que não. Estão discutindo. Vem cá, crianças. Aceito. Não, wait. A Cíntia é melhor. Esse aqui... Esse cara de cientista. Ele é... A primeira geração do pokémon, né? Geração como eu, que jogou o primeiro pokémon. Mas eu não sou assim não, tá? E só conhece 151 pokémon. E o... O... Ou até o pokémon cristal, entendeu? Porque o Lance era o campeão. O Lance foi o campeão. O Lance foi o campeão. O Lance era só a gente foda. Depois que ele virou campeão. Né? Se você conhece o pokémon, já sabe isso aí. E ele é mais velho do que ela. Que veio aqui agora. Acabou de conhecer o jogo pokémon. E até é interessante que muita gente conheceu o pokémon. Começou a crescer mesmo o jogo. Foi na quarta geração, né? A quarta geração é a geração da Cíntia. Como campeã. E isso é muito interessante. Essa discussão aqui é muito relevante. O documentário aí intrometido da situação, né? Não tem nada a ver com a história, mas... É muito interessante essa discussão aí. A pessoa está maluca com o Lance e a Cíntia. O campeão realmente causa um barulho. Adoro que ela faz isso. Vamos ver. A Lance e Cíntia. Dois campeões. Dois tipos dragão. Como parceiros. Deve admitir. Estão um pouco exagerados com esse encontro. É muito curioso a batalha entre eles. O que você acha? Qual campeão é mais forte? Nossa. Qual campeão você acha mais forte? Vou ser sincero. Eu era muito jovem quando enfrentei o Lance pela primeira vez. Como campeão, né? Jogando um Crystal. Um flop Crystal. Eu ligou o de Silva até o final. Eu ligou o de Silva. Depois eu consegui um Crystal. E eu ligou o Crystal até o final. O Lance. Realmente pra mim era... Foi difícil. Mas não fiquei tão empolgado contra a Cíntia. A Cíntia está totalmente no jogo. Os dois pernei o jogo. Mas a Cíntia está muito mais carismática. E foi difícil para caramba. Cíntia. Vou botar na Cíntia. Ela é pra mim mais forte. Porque ela tem um tipo variado mesmo. E eu quero a Cíntia a qualquer custo. Um tipo terra. Quero um Pokémon mais decente. Vou conseguir. mais Council e Palace. Marlence? E aí? Está defendendo do lado. Um curioso. Qual mais corte? Eu sei. Aqui em quem aparece... A própria Tô sentindo que Recentemente você tem Tito de Um humor escondido Sobre mim Ela apareceu Mas Chegou do mistério, admito Parece que eu traí Sente, eu tô com a rosa Sei que você tá me olhando assim Oh, meu Deus, sente Eu sei o que foi Eu escolhi o Soler, seria diferente, eu acho Seria de parecer Vou ter que lutar Nossa, ela vai indo, tá comigo Na verdade é isso mesmo Quem eu escolhesse Talvez eu iria me acompanhar Aqui eu posso tentar isso aí É Acho que a história é mais longa que eu penso Nossa, vamos ver Merda chope, cara Sabe muito linda Merda chope Cadê o lance É mais poderoso Cadê se eu consigo voltar Vai liberar o lance Precisa Isso Cadê o que é disso Um automático É, tá um nível diferente Sem dúvida Tá bom Vai embora Ele falou que Ele quase mudou de opinião Mas eu vou pesquisar mais sobre isso Certamente Vai ser divertido Vai estar entre os dois Por que precisa lutar entre os dois Vocês lutaram juntos Já no trailer Essas coisas Eles vão disputar Eles vão disputar Queima todos os tempos Eu sei Eu vi sobrevonto Mas de tão longe O objetivo não é ser comparado O objetivo é que todos não sejam comparados Trabalho pesado com o gachope Fui crescendo a cada dia Porque cedeu Os nossos animates Principalmente O mais importante pra mim Isso aqui Mas porque, honestamente Eu não ligo O que o resto do mundo pensa Oh, isso faz sentido Uma coisa que as pessoas pensam, né Isso parece tão legal É Então Vamos ter um pouquinho Mais algo mais poderoso Vamos sem mais de esquecer Bem Tá vendo? Não importa O que as pessoas pensam Eu amo como Legal e Não sei Não sei Pra minha verdade Sobre a fama e poder Se eu falo sobre lance Treinar agora A lance vai aparecer? A Iris Todo mundo esqueceu da Iris Ah, tá pra se cantar com o som Ela vai ser nossa rival Com certeza Com certeza Aqui no jogo Não vai precisar A lance Já apareceu Não, tá pra se cantar com o som Não, tá pra se cantar com o som Não, tá pra se cantar com o som Mas obrigado por me ajudar Tá me acostumar com o som Com o som De batalha desse lugar A gente tá na praia brincando Olha eu aparecer Eita É isso mesmo? É isso mesmo? Não, tá pra se cantar com o som Não, tá pra se cantar com o som Não, tá pra se cantar com o som Excelência de lance Pensei que precisaria voltar Pra continuar a história Mas que não precisa não Será que vai ser quase um mês Esse evento Não tem mega evolução Não tem Não tem Ele é físico Os dois Na verdade Os dois são físicos Não é não Ele é misto O negócio Ele é misto Caraca Isso aí é sacanagem Aí o mega Aí o hiper raio Ele é um tipo dragão Graças a si Previndo pra vocês Paralizado Previndo pra vocês Cara, esse Dragonite É o cão chupando manga Mas eu sabia Olha, ele é fraco Contra gel Acho que Nibia Cintia também, né? Fraco contra gel Faz sentido Os dois tomam Super efeito de gel Caralense Mano Espero conseguir Eu vou Eu tô com uma Eu tô com um Tô com um Gema pra caramba Eu tô querendo fazer Uma rolagem absurda Aí com ele Guardando Porque eu vi que tem Cara, os próximos Mano, eu quero todos Cara, a merda é essa Pokémon Master Faz isso com a gente Né? Se você viu Se você já tá no meu Instagram Você já deve ter visto Eu vou botar todo dia Na verdade eu vou botar todo dia Caraca, não esperou nem mês que vem Cara Podia deixar pro mês que vem Não sei o que vai ter visto Vamos embora Pra lhe enrolar Vai fazer a rolagem do banner Do Lance Eu não sei da hoje, mas não aqui nesse vídeo, pra ser o próximo vídeo. Tô saindo alto, do Iperaio. Caraca, maluco! Barulhinho, esse barulhinho, cê tá ouvindo do Iperaio? Olha o barulhinho do Iperaio dos primeiros jogos, cara. Olha isso. Na verdade, esse barulhinho é dos primeiros jogos, Game Boy Color. Cara... Cada detalhe, esses, cara, e depois que eu vi, cara, que eu peguei uma conversa de vídeo, tipo, depois, eu te netifiquei mais ainda aqui depois. Eu não sei o que eu vou começar. Esse jogo não vai acabar com facilidade nenhuma. Espero que esse jogo dure bastante. Porque eu vou sempre trazer o mundo. Sempre, 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 sempre. Sempre que puder. Eu não vou parar de jogar esse jogo. Isso é incrível! Eu posso morrer com uma mulher feliz? Eu não pensei que teria a chance de bater a liga contra o Lance. Eu esqueci o que eu sentia. Eu esqueci como que era ver o... o Iperaio do Dragonite na vida real. Ah, Ro, eu peço a mão pra onde? É diferente, né? Mas é muito maneiro. Eu acho que o cara aqui se chama Master. Olha o jogo do coração, velho. Olha o pessoal da Critique. Ficou bolado com o pessoal criticando. Ah! Quem é o grande Master Gamma? Quem é o grande Master Gamma? Eu ou o Cint. Eu ou o Cint. Eu acho que... Estão falando sobre isso. Eu não faço ideia. Ei! Só lembra quando o debate... Eu quero ouvir. A minha resposta é óbvia. Lógico que... Eu tava falando do Lance dela, né? É simples. Eu sei que ela faz um... É... Ela. Mas eu conto o nome dela. Olha o Lance. Ah, é claro. Essa é a Dragon Master também. A Iris também é Dragon Master. Vários Dragon Master nessa merda. Tá. Transformar um emperralho. Um dragão foi muito interessante. De veras... Interessante. O que você tá mencionando? O que você tá mencionando? O que você tá mencionando? Quando eu era membro... Ele falou que eu não campeão. Eu fui levantado por um treinador. Ele reclamou o grande YouTube. O mais forte do YouTube. O mais forte do YouTube. O mais forte do YouTube, hein? Cara, vai ser... Só falta botar o Red no... Um ano de jogo, cara. Eles tão botando várias coisas que ninguém esperava. E o Red... Que é a capa do... Do jogo. Que é a propaganda do jogo. Que não apareceu nenhum. Eu vi até um ano talvez. É que nécessaire do efeito. Se você costuraranno. Vamos mostrar isso a namoroção às crianças, cara. Tipo... Seja busca né... Se �大 do novo humor. A Creoca também. Se qualquer tikka. ser o melhor na maioria você pode e que um dia você pode sei lá se foi tão profundo, eu sei que o campeão realmente é outro nível fazer uma nota tipo assim eles se acharam o maior de todos até vir uns treinadores derrotarem isso com certeza o meu super efetivo que usou uma lápis só e acabou com a caça dele uma volta aqui na cidade não apresentava a vocês aclera, boladora aclera, boladora aclera aclera, aclera imagina a Iris e a Claire se juntando para trair eles vai ser muito extra interessante o que ele deu de errado? aclera logo ali o pessoal é muito louco é só amigo, minhas agora o rouco ficou doido e aí e aí e aí é e aí é Espere então, palavras, você tá colocando palavras na minha boca? Nós podemos ser título de campeão, mas ainda... As pessoas se encontraram, naturalmente, nós temos que desafiar vocês numa batalha. Quem chegou ali do nada? Tá decidido! Né esses somente são uns que pode... O time e eu temos que fazer o tio dragão também. Que viagem! Eu não recuso desafio, não importa, porque eles estejam me desafiando. Obrigado. Eu não encontrei ele. Um time! Um time! Batalha de dragões! Out of the dragons! O que é que tá com o menino? Nossa! É isso mesmo de ver. É tipo gelo. O vental tem um golpe especial. Vou procurar cá, esse golpe eu não lembro não, hein? Ele é atualmente físico mesmo. Físico e velocidade. É muito crítico. Estou pensando em estratégias. Ele tem potion. Interessante. Ele é meio suporte. Os dois apresentam um físico, mas ele é misto. Ele é meio suporte. Os dois apresentam um físico, mas ele é misto. Ele é um cara que eu ia chamar. Agora ela aqui. Cara, a Cynthia não... ... vai ser mais cansada. Vambora! Batalha de dragões! Tá bom, mas... Cara, eles estão botando... Jogou todo um nível, velho. Esse não tomate. Esse resolve não tomar tanto lugar. O cara veio perguntar... Quais são todos os 30 eles? Vamos? Vamos colocar uma porção. Vamos! Um! Não é pra ver que lá em cima Teve dificuldade aí Entrada surpresa Como? Depois disso tudo Ele já não te toca a gente Mas isso é uma batalha ou outra Tô muito curioso Quem rola o mestre dragão? Cíntia, deu pra ver Então ela podia vir pro espaço Porque ela tem mais espaço pra atacar Nossa Parece o Redding Ah, vou botar os dois contra Maneiro, 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 maneiro Maneiro, maneiro, maneiro Acho que ela tá brigando com a mesma coisa Quem é melhor? Uma ou outra? Você tá totalmente extasiada De poucos minutos Finalmente eu tive uma resposta A falar do debate O que você acha que vai ser? Cíntia 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 tem mega evolução Cíntia falou pra mim I hope you're ready Sweet Quem é ele? Ah! Nossa! Tá vendo? A Clévia joga o campeão de um nobre. Isso é melhor. A Rosa vai pra eles. Tá de sacanagem. Lógico que ele aceitar. Ainda vou falar dos campeões. Batalha E3, gente. Não faz sentido. Um control não existe nesse jogo. Vai ser difícil, hein? Não faz sentido. Olha o outro time, olha o outro time. Clash of the Dragon Masters. A história tá legal. Tá interessante. Copy. Copy. Vai acabar com a Cintia. Vamos terminar a história. O que eu vou fazer? Vou deixar rolar no automático. Você faz isso. Que é a sua história. Depois mexe o time. O time já tem level pronto. O que eu já tô jogando é bom. O que eu tô jogando é bom. Ah, eu acho que é o quê? Nossa! Hum, é legal! Não dá pra ver! vou fazer um poder volt se entrega vou ter que pegar pela capa vou ter que enfrentar ele Lógico que eu pedi para a Flea. Mas nem vi que a Flea apareceu ali. Mas não é noite. Allow me. Allow me. Now's my chance. This is it. Now. Now. Now's my chance. We're all set. I've got this. This is it. Oh, bummer. Go. I've got this. I've got this. Go. Agora! Agora é minha chance! Agora! Isso é isso! Oh, não! Agora! 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 Chilete também é tipo terra. Agora sempre por um ataque normal virando tipo dragão. A letra tá aparecendo isso. É isso que vem, tá? Cara, nesse jogo você tem que dar prioridade, tá aqui em área. Mesmo. E derrubar todos os caras presentes. Deixar, às vezes, dependendo se o cara for muito forte, deixar o cara pro final, entendeu? O mais forte pro final. Essa é a regra do jogo. É muito simples isso. É lógico. É lógico. Mas, por que? Que ideia, desculpe. Oi! Você tem um coração bom, Pierre. Hã? O quê? Você está com seu orgulho em batalha com seus pokémon, seu amor, seu pokémon. E você recusa a se desistindo. Sua demonstração em batalha com você recusa a se desistindo. Você ainda está treinando um grande caminho pra poder crescimento. Isso é admirável. Poucos treinadores têm isso. Realmente, eu respeito ela. Sente ela. Quase chorou ela. Isso é um pouco impossível, às vezes, Claire. Mas, está aprendendo. Tem uma atitude muito proativa, vamos dizer assim, né? Seus grandes forças, muito bem, né? Será uma que será uma das mais fortes. Se você perder, o céu é o limite. Bem, cara... A Claire é muito sinistro, tá? A Claire, que é o do ginásio mais difícil no pokémon gold silva-cristal, tá? Pra vencer a Quimbra. Antigamente, só o tipo dragão. O tipo dragão, filho, você não conseguia no jogo antes. Nem com o tipo... Você podia ir com o tipo gelo. Podia ir com... Sei lá. Não dá. É só o tipo gelo dragão que vencer naquela época. Eu tinha tipo fada. Você não conseguia vencer, claro. Você é muito resistente. Kindra é a água dragão, né? Foi criado simplesmente pra ela mesmo. Vai treinar um pouquinho. Até logo. Ah, Claire. Nem senti. Obrigado. Que lindo, cara. Que lindo, cara. Que lindo. Que lindo. Que lindo. Que lindo. É muito impressionante, né? Só pra não tá mais... A gente precisava mudar uma checada aí. Eu e esses ilegais teriam que bater em outro dia, né? Lógico. Depois eu vejo. Mas por que? Foda o seu oponente hoje, Gashomp realmente estão meio puxados em poucas batalhas Nossos Pokémon são nossos parceiros e temos que cuidar muito bem deles Isso aí, vocês Só o protocolo básico do trailer do Pokémon Concordo, nem ver o resto que eles são imoral Desculpe 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 Agora certo Desculpe tanto hoje Mas vão estar em passe por muito tempo aí, meu Deus Vou falar das infinitas A pose deles A pose deles no jogo, meu Deus do céu Muita moçanagem, muita moçanagem Não Não Hum 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 A gente tá falando que quer escopar uma batalha na final da liga do Pokémon Master. Estrela, querido cara, muito emocionante. Estrela, muito emocionante. Estrela, muito emocionante. Tem uma batalha aqui com eles aqui. Vou ter deixado no automático para ver o que vai dar. Só para ver. A gente sabe que isso aqui é uma batalha que também deixa o comentário. Só para complicar dela. Ela sente uma alerta. Não importa. Muito também se sente que vale o meu trabalho. Eu tenho isso. Aqui eu estou. Isso vai fazer. Me permite. Agora. Agora. A gente vai ter cuidado com eles aqui. Não importa. Não importa. O que é que está? Seus amigos. Estamos todos juntos. Eu tenho isso. E geralmente. Se tem que contar com nenhum tipo de vidro. Não importa. Segura. Esses amigos. Não importa. Seus amigos. Nossa. Tá com porção Essa aqui tá mais comigo Filho Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Pronto. Deixem-se a chão. Tira. É isso aí, velho. E aí, só um doido é uma tomada, que eu vou fazer isso também. Essa mulher é muito fácil. Agora é uma batalha simples, de três tipos envolvidos aqui. Não é uma batalha simples. Tá maneiro, tô tranquilo aqui. Aquele ainda é o nosso melhor programa. Ainda tem um outro difícil contra o lance. Aí o vídeo vai ficar quase uma hora de vídeo. Ah não, difícil é o lance. Aí realmente é a mesma coisa. Ainda tem um very hard. Tá bom. No outro momento eu mostro uma atualização, vou ver aí. Vou ver qual é o melhor. Não sei o que é... Ah, vizinho tem. É, um básiquinho. Um básiquinho de evento. Aqui tem... Um mês que tem praticamente pra fazer a ajuda. Tá ótimo. Muito bom. Vamos ver com o vídeo por aqui, tá? A gente parece que tenham gostado. Esse vídeo tá muito grande, tenho certeza. Mas eu gostei muito de jogar. Muita emoção na história dele. Valeu aí. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.